Olá, eu creio que eu tenho uma palavra de Deus que pode não apenas instruir, mas abençoar o seu coração e provavelmente abençoar o coração de pessoas que você conhece. Não costumo fazer isso, mas quero pedir desde já, se depois de avaliar o conteúdo daquilo que eu quero compartilhar com você, Deus trouxer ao seu coração pessoas que talvez você entenda que possam precisar dessa mensagem. Não hesite em compartilhá-la e não faça isso apenas no sentido de enviar um link. Ore, interceda por essa pessoa, insista para que ela separe um tempo para assistir essa mensagem. No meu último período de jejum prolongado, enquanto orava e buscava a Deus, o Senhor foi formando no meu coração um claro entendimento de uma missão de falar a respeito dessas coisas. A princípio entendi que eles estavam me trazendo uma palavra para pregar, ou na nossa igreja, ou em algum evento, pelo Teodela, imaginei que talvez pudesse ter que falar com líderes, chamando-os a um entendimento do nível de responsabilidade que eles têm. Mas à medida que o tempo foi passando e orando a respeito, entendi que o desenho do projeto de Deus era esse. Gravar uma conversa honesta, não em cima de um púlpito, mas falando com um coração não apenas de um pastor, mas o coração de um irmão em Cristo, que de fato se preocupa com os seus outros irmãos em Cristo. Eu tenho visto ao longo dos anos, não só na posição de pastor, mas viajando, pregando em tantos lugares, conversando com líderes, atendendo pessoas que expõem todo tipo de dor, que existe algo que tem trazido muita dor e muito prejuízo no reino de Deus, e diz respeito à forma como as pessoas acabam se escandalizando com determinadas circunstâncias que afetam a sua fé. E basicamente, o que eu quero falar com você, e eu quero tomar a liberdade de não ser tão breve nessa palavra, porque eu acredito que a gente precisa cobrir vários ângulos naquilo que eu vou falar, mas eu quero falar a respeito de uma fé que sobrevive a tudo. Qual é o ponto? Jesus, na parábola do semeador, em Mateus, no capítulo 13, a partir do 3, a Bíblia diz assim, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu visto não ser profundo a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus faz essa advertência, é mais do que um preste atenção. Ele está dizendo, procura afinar o seu ouvido. Procura entender aquilo que talvez a mente não vá absorver depressa, meramente pelo raciocínio. Procure ser, espiritualmente falando, sensível. Procure ter discernimento ao que lhe está sendo apresentado. Então, os discípulos querem saber o que é que Jesus está falando por meio dessas alegorias, por meio dessas parábolas. Então, a partir do verso 18 de Mateus 13, Jesus diz, ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus deixa claro que a semente lançada é a palavra de Deus. Então, o semeador pode ser qualquer pregador, qualquer pessoa que ensina, que compartilha a palavra. Mas o mais importante é entender que a semente é a palavra de Deus. É aquilo que tem o poder de produzir frutificação na vida espiritual das pessoas. No entanto, Jesus vai falar de quatro solos, onde nós temos respostas distintas. Um, não houve nenhum nível de frutificação. Os outros dois, a frutificação inicia, mas o processo foi abortado. E o último, nós temos, então, uma frutificação que acontece como deveria, de fato, acontecer. O que eu e você precisamos entender é que isso não significa que as pessoas já nascem como determinado tipo de solo. Eu já vi gente falando, fulano é o solo à beira do caminho. Quase como se ele nasceu para ser aquilo e não tem condição nenhuma de ser alguém diferente daquilo. E, particularmente, eu vou dizer, isso não é verdade. A Bíblia sempre fala de como as pessoas ouvem a palavra. A maneira como nós ouvimos a palavra determina o tipo de solo que somos. Ou seja, se podemos mudar a maneira de ouvir a palavra, podemos mudar, consequentemente, o tipo de solo que somos. Então, a primeira coisa que precisamos reconhecer é que o próprio Jesus apresenta uma inegável batalha espiritual. Há uma guerra no mundo espiritual. Se, por um lado, Deus está querendo que a semente frutifique, e, por outro, a Bíblia está dizendo venha o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. O diabo está tentando abortar a obra que Deus começa. Em Atos, no capítulo 5, nós vemos Pedro advertindo Ananias porque encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito Santo. O apóstolo estava dizendo quem começou uma obra no seu coração foi o Espírito Santo, mas o diabo achou um lugar para entrar e bagunçar tudo e abortar um processo iniciado por Deus. Então, esse embate espiritual é um fato indiscutível. Jesus enfrenta Satanás durante 40 dias de jejum no deserto, sendo tentado com toda a sorte de tentação. Ele estava no meio de uma guerra, fez a sua parte, se preparou, ele ora, ele jejua. A Bíblia nos diz em Efésios 6 que nossa luta, diferente dos santos no Antigo Testamento, não é contra a carne e o sangue. Nós não lutamos contra pessoas. Nossas guerras, a Bíblia diz, são com principados, são com potestades, e só esse assunto, que não é o que eu quero explorar aqui, já merecia atenção em relação ao que estamos tentando destacar. Nossa fé precisa sobreviver a todo tipo de ataque. Não podemos nos curvar diante daquilo que tenta nos separar de nosso Senhor e do plano e do projeto de Deus. Mas depois de falar desse elemento que é mais espiritual, Jesus fala de questões que não significam que o reino das trevas também não tente usá-las, não significam que houve trégua, que a batalha cessou, mas aqui não é uma intervenção direta. É o que nós poderíamos chamar de indireto. E nesses dois solos, cujo processo de frutificação que começa é abortado, nós temos problemas. Jesus diz, no verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, a receptividade, a empolgação. Mas o verso 21 diz, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então Jesus está falando de pessoas que são superficiais, a raiz cresceu na superfície, elas não são profundas, elas não desenvolveram profundidade. E essas pessoas são vulneráveis a quê? A se escandalizarem, seja com angústia dos problemas, das circunstâncias difíceis, ou quando são perseguidos por causa da palavra, eles se escandalizam. Eles decepcionam e dizem, para mim não dá mais, ou seja, com a mesma euforia com que no início receberam a palavra, aquela empolgação que foi mais emocional do que espiritual, agora eles desempolgam, eles funcionam no modo inverso e simplesmente desanimam de tal forma que dizem, estou fora, não quero mais saber disso. Depois Jesus fala de pessoas cuja palavra foi semeada entre os espinhos. Ele diz, esses são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a fascinação das riquezas, coisas que vão crescendo junto, concorrem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas há aquele que, diferente do primeiro, que o maligno rouba a palavra porque não entende, a Bíblia diz, esse é o que ouve e compreende. Compreende não apenas a exatidão da doutrina, compreende seu nível de responsabilidade, de compromisso, de resposta a Deus e nesse combo, nesse pacote de compreensão, o que nós temos é uma frutificação garantida. O ponto a ser explorado é, qual tipo de fé, desde que você passou a receber a palavra, você tem desenvolvido? Qual a garantia de que você, não só não é o tipo de solo à beira do caminho, que Satanás vai conseguir roubar aquilo que Deus começou, mas de que também não haja outras circunstâncias, seja a concorrência com o Senhor e o de Deus, gerada pela valorização excessiva das coisas terrenas, ou mesmo a capacidade de se escandalizar porque problemas surgiram ao longo do caminho? O que tem queimado no meu coração, desde esse tempo de oração e jejum, um buscando de Deus, uma palavra para a nossa igreja brasileira, é falar ao coração de gente que tem deixado de ser esse sobrevivente da fé que deveria ser. Isso não significa que os seus problemas não são, de fato, complicados, o que eles enfrentaram, isso não significa que a dor e a decepção que essas pessoas estão vivendo não sejam legítimas e não mereçam mais do que nossa empatia, mereçam nossa compaixão, nossa intercessão, nossa disposição, inclusive de ter uma conversa como essa e colocar os pingos nos is na perspectiva bíblica. Mas o fato é que se deixamos essas pessoas na condição que estão, elas não vão necessariamente melhorar. O que nós precisamos é de uma compreensão clara de tudo aquilo que a Escritura diz. Dentre tantos problemas que poderíamos explorar, que são uma ameaça à nossa fé, que podem nos escandalizar, existe algo que, de uma forma assustadora, estou constatando há décadas. Existe uma igreja que é cada vez maior. Alguém diz com muita propriedade que a maior igreja no Brasil é composta hoje pelos 100 igrejas. Eles não são necessariamente os desviados que simplesmente disseram para Deus, não queremos mais saber de você. Embora nós precisamos entender que muitos desses desviados passaram a estar nessa condição porque enfrentaram os mesmos problemas que alguns que não estão desviados enfrentaram decepções. No entanto, a diferença é que alguns simplesmente viraram as costas para Deus e outros viraram as costas apenas para o grupo ao qual eles participavam. Há algumas verdades que nós precisamos considerar e nós temos que ser muito honestos. E como eu disse no início, aqui eu quero falar tanto a líderes como a liderados, eu quero falar a gente que é nova na fé e aos que deveriam ser os irmãos mais velhos da casa, nós precisamos entender que na perspectiva bíblica todo novo convertido precisa de cuidado, precisa de gente que estabeleça algum nível de cuidado espiritual. O apóstolo Pedro escreve, ele diz lá em 1 Pedro 2,2 que como meninos recém-nascidos, nós precisamos desejar o puro leite espiritual a fim de que possamos crescer para a salvação. Então uma pessoa nova convertida, ela não tem clareza, ela não tem instrução, ela não tem orientação, o nível de dieta dela é leite espiritual. Paulo fala que os adultos podem comer alimento sólido, a criança não. E é evidente que essa pessoa, assim como a criança recém-nascida no plano natural, precisa da ajuda, do cuidado de outros. é indiscutível que Deus tem providenciado o cuidado. Além do cuidado que nós deveríamos ter cada um com o outro, na condição de irmãos em Cristo e não ter o espírito de Caim, acaso sou eu o guardador do meu irmão, Deus tem levantado líderes. Por exemplo, Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama, lá em João 21, de 15 a 17, Pedro diz, tu sabes que eu te amo, e diz, então apacenta as minhas ovelhas. Ovelha é um dos poucos animais que não tem essa capacidade de se defender sozinha, é uma presa vulnerável, e Jesus utilizou essa figura para falar daqueles que são seus, dizendo que muitas vezes eles têm vulnerabilidade e incapacidade de se defender, e que ele precisa de pessoas que cuidem dos seus amados e que os ajudem a proteger. Então é fato que, bíblicamente falando, nós temos ministérios, nós temos líderes na igreja, e nós precisamos entender que o próprio Deus que instituiu, estabeleceu, essa forma de funcionamento da sua igreja, ele sabia exatamente aquilo que fazia. Olho para a palavra de Deus e eu vejo declarações que para mim são muito claras, são muito precisas, sobre a importância de liderança. Hebreus capítulo 13, verso 17, diz, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Ou seja, os líderes vão prestar conta a Deus, e aqui fica uma advertência a todos aqueles que estão exercendo algum nível de liderança. Em tudo aquilo que fomos comissionados por Deus, nós vamos prestar conta. Significa que podemos fazer da forma certa ou errada. Se fizermos da forma certa, teremos galardão, a boa recompensa. Se fizermos de forma errada, seremos julgados por isso, mas haverá prestação de contas. E nenhum erro cometido ao longo do caminho ficará impune ou esquecido. Esse é um assunto que eu vou falar melhor daqui a pouco direto aos líderes. Quanto aos liderados, a Bíblia está dizendo que esses líderes zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. E ele mostra que há duas formas de pastorear. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Quando existe sujeição, quando existe correspondência, então os líderes vão exercer o papel deles não só com alegria, com realização, mas com eficácia, com eficiência. Quando eles fazem gemendo, a Bíblia diz isso não é proveitoso. Por quê? Não é apenas porque você não tem um líder disposto emocionalmente falando a cuidar de você, mas que a própria quebra de princípio te impede de ser cuidado como deveria. E o fato é que o Deus que levanta líderes também tem estabelecido um padrão. E eu quero destacar isso em primeiro lugar. Deus não só proveu líderes, mas Deus espera que esses líderes que ele tem chamado, e quando usa o termo liderar, não estou falando de mandar, não estou falando de manipular, estou falando de apontar o caminho, de trazer orientação, de trazer direcionamento. Esses líderes deveriam entender que o fundamento da liderança é o exemplo. Nós olhamos para o próprio Jesus em João, Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 15, quando nosso senhor está lavando os pés dos discípulos, ele não fez apenas uma coisa que era exclusiva dele e ponto final. Jesus diz assim, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. A liderança, de acordo com o ensino de Jesus e de toda a escritura, ela deve ser baseada no exemplo. Cristo está dizendo, eu dei exemplo. Em 1 Coríntios 11, Paulo diz, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo entende, Cristo é o exemplo primário a ser seguido. Eu estou imitando Cristo. E porque eu estou imitando Cristo, vocês podem me imitar. Algo que sempre me aborreceu, desde garoto, era muitas vezes ouvir na igreja as pessoas falando, olhe para o homem, olhe para Jesus, quase como se nenhum líder tivesse a responsabilidade de ter que ser exemplar. A Bíblia manda olhar para o homem, mas manda olhar para homens que estão se espelhando em Cristo, não para qualquer homem. Nós precisamos fazer essa separação, porque às vezes as pessoas tornam absolutas algumas declarações. Por exemplo, um dia desse alguém me disse, pastor, Adão ouviu Eva, sua esposa, e se deu mal. Por outro lado, Deus recomendou a Abraão que ouvisse a sua esposa. E aí, é para ouvir a esposa da gente ou não é? Eu lembro que eu olhei para ele e falei, depende quem a sua esposa está ouvindo. A esposa de Adão estava ouvindo Satanás. A esposa de Abraão, no caso de Sara, que Deus manda o patriarco ouvir a sua esposa, tinha ouvido algo de Deus. A questão não é ouvir a esposa. A questão é quem a esposa está ouvindo para que você dê ouvidos a ela. Então, a Bíblia fala sobre, de fato, olhar para os líderes. Sim, para quem? Os que são exemplares. Agora, quando nós temos pessoas que deixaram de ser exemplares, eles não merecem mais estar no nosso foco. Esse é o ponto. E se alguém está se espelhando em Cristo, que é o líder primário, está lá na frente, e ele, de fato, está se espelhando, nós podemos tê-lo entre nós e Cristo e seguir o exemplo de quem está seguindo Cristo. Agora, se essa pessoa perdeu a referência de Cristo, ela deve sair do nosso foco e Cristo deve permanecer. Então, em situações como essa, quando houve algum tipo de escândalo, nós podemos dizer não vamos mais olhar para o homem, vamos olhar para Jesus. Mas existem homens sérios. Ainda há o que Paulo escreve aos romanos, ainda há um remanescente. Ainda há sete mil que não dobraram seus joelhos a Baal. Nós temos mania de quando estamos frustrados de achar que não tem mais nada que serve, mais nada que presta. Ele ia estar dizendo para Deus, mataram seus profetas, só eu fiquei. Deus disse, só você ficou? Você se acha sozinho porque você está desconectado do resto. Deus diz, eu tenho um remanescente. Tem sete mil que não dobraram os seus joelhos a Baal. E eu quero te dizer, existe muita gente séria, líderes e não líderes. Alguns são apenas irmãos mais velhos, que são referenciais, que são modelos de piedade, que são modelos de vida cristã, nos quais nós podemos nos inspirar, mesmo que outros deixem de ser inspiração. Então, olhando para a Escritura, nós percebemos o tempo todo, e eu quero aqui trazer uma palavra de advertência aos líderes, de que nós temos a responsabilidade de viver uma vida exemplar. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Ele está dizendo, não é só um exemplo de pregador, é um exemplo de comportamento, é um exemplo de conduta, de amor, de fé, de pureza, de santidade, de dedicação. Ou seja, nós temos um chamado para ser um referencial por meio do exemplo. E essas instruções, elas não são coisas que aparecem aleatórias na Bíblia, na Escritura, elas são recorrentes. Tito 2, 7, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Em outras palavras, você precisa ser o cara que vive o Evangelho primeiro e com seu estilo de vida inspira as outras pessoas. Então, ao longo das Escrituras, nós percebemos essas declarações. Paulo chamava esse tipo de responsabilidade sobre si o tempo todo. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16, ele diz, portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. E ele ainda diz assim, por essa causa, verso seguinte, o 17, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda a parte ensina em cada igreja. Então, Paulo está dizendo, eu estou olhando para Jesus, tem pessoas que estão se espelhando em mim, que estão me espelhando em Cristo, e elas vão ser úteis para vocês, como o meu exemplo também tem sido. Paulo está dizendo, não é apenas um ensino teórico, não é apenas a comunicação de uma declaração apenas verbalizada e da boca para fora, Paulo está falando a respeito de um posicionamento de referência. Olhando para as demais declarações de Paulo, veremos as mesmas verdades. Em Gálatas 4,12, ele diz, sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês. O sejam como eu sou ele está dizendo, vem atrás, segue o exemplo, caminha coladinho e você, de fato, vai poder viver aquilo que Cristo tem vivido, no qual eu, Paulo, e vamos lembrar, Paulo não está falando de si com arrogância, com presunção, ele fala pelo Espírito Santo, Filipenses 3,17, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então, Paulo está dizendo, eu me espelho em Cristo e eu quero que vocês se espelhem naqueles que estão se espelhando em mim, que me espelham em Cristo. Ele fala de uma cadeia de pessoas que vão vivendo o bom exemplo e a boa referência do Evangelho e eu quero te dizer, isso não só ainda existe, como Deus espera que continue sendo praticado. Líderes devem, de fato, exercer sua liderança por meio do exemplo. Em 1ª Testão de Unicência, no capítulo 1, no verso 6, Paulo diz, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo apesar dos muitos sofrimentos. Nossos imitadores e do Senhor. Por que do Senhor? Porque quando os imitam e nós estamos imitando o Senhor, vocês, de fato, estão reproduzindo o espelho principal. A minha ideia aqui não é ser exaustivo, não é ler todos os textos que falam a respeito de exemplo, mas é lógico que nós temos que lembrar líderes e liderados que isso é um fundamento bíblico, uma ordenança das Escrituras. 2ª Testão de Unicência, capítulo 3, verso 9, Paulo diz, não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. De novo, a ideia e a preocupação de Paulo. Nossa conduta precisava ser exemplar e por meio do exemplo inspirar vocês. No versículo 7, ele diz, do mesmo capítulo de 2ª Testão de Unicência 3, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Paulo está dizendo por que ele merecia ser imitado? Porque a conduta era irrepreensível. Agora, Deus de fato estabeleceu um princípio, líderes devem ser exemplares, é a forma como se exerce a liderança. Agora, a pergunta é, e quando eles não são? Então, Paulo está dizendo, vocês sabem como devem nos imitar, porque nunca vivemos de forma desordenada, mas se um líder começa a viver de forma desordenada e deixa de ser uma referência, ele deve deixar de ser alguém que colocamos o nosso foco. Eu sei que o que eu estou falando racionalmente pode parecer simples, emocionalmente não é, porque muitas vezes as pessoas estão machucadas, se inspiraram nessas pessoas, foram ganhas para Jesus por essas pessoas, discipuladas, orientadas ao crescimento, e de repente a decepção é tão forte, é tão grande quando o mau exemplo se instala, que o que elas não percebem é que vão viver uma dor ainda maior se não sobreviverem à sua decepção. Qual é a dor maior? É desconectar-se do próprio Cristo? É perder a fé? É se afastar do Senhor? É vir a desviar-se do caminho? Então, eu não estou aqui tentando dizer que alguém que viveu uma decepção com o líder não teve um problema real, sério, que não seja digno de compaixão. Eu só estou aqui tentando te advertir, não deixe que esse problema, por pior que tenha sido, gere algo maior e ainda pior na sua vida, que é desconectá-lo de Jesus Cristo. Agora, de forma alguma, nós podemos imaginar que ainda que Deus espera que líderes sejam exemplares, que a palavra de Deus tenha apresentado em algum momento a ideia de infabilidade. diferente da Igreja Romana, que se refere ao seu líder maior defendendo a sua infabilidade, nós não defendemos isso a respeito de nenhum líder da Igreja, a não ser o cabeça dela, que é Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo contrário, nós precisamos entender que a Bíblia o tempo todo nos adverte da possibilidade de mesmo aqueles que estão numa posição de liderança falharem. e Deus não nos prepararia para isso se Ele não estivesse de alguma forma tentando conter as decepções que viriam. Eu costumo dizer que decepção é proporcional à expectativa. Então, muitas vezes as pessoas estão profundamente decepcionadas com seus líderes porque achavam que eles nunca poderiam falhar. Agora, se você vai estudar a Bíblia, não dá para chegar a essa conclusão. Nenhum de nós está acima de qualquer suspeito, somente o próprio Senhor Jesus. nenhum líder por mais abençoado, consagrado que seja, piedoso e dedicado ao Senhor merece a classificação de infalível. Porque potencialmente falando, todos corremos o risco, o potencial de sofrer uma queda. É lógico que devemos ter a responsabilidade diante de Deus e dos outros para fazer de tudo nos fortalecendo em Deus para que isso não aconteça. Agora, gente, ao defender isso, eu não estou de forma alguma tentando passar a mão na cabeça de um líder que tenha falhado ou decepcionado você. Não estou tentando varrir uma sujeira para debaixo do tapete. Eu estou tentando levantar o tapete e dizer que tem mais sujeira do que você imagina. E a Bíblia já advertia isso. O ponto que eu quero destacar não é dizer que está tudo bem se os líderes falharem. Não, não está tudo bem. Jesus disse que essas pessoas vão responder a eles. E eu quero dar uma palavra tanto a líderes que me assistem como a liderados, porque todo mundo tem que saber a respeito dessas verdades. No evangelho de Mateus no capítulo 18 Jesus traz uma palavra que é digna de temor. Não podemos falar de nenhuma outra coisa a não ser temor. No evangelho de Mateus no capítulo 18 o Senhor Jesus diz no versículo 5 quem receber uma criança tal como essa em meu nome é a mim que recebe. Ele está falando de receber os pequeninos que têm a sua atenção, o seu amor, o seu coração. Na sequência ele diz no verso 6 e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim então pequeninos Jesus não está falando só do bebezinho porque está falando de alguém que tem a capacidade de crer nele. Particularmente eu creio que ele está pegando a referência de uma criança no natural para falar das crianças espirituais e aqui tem pequeninos de 50, 60, 70 anos de idade. Então Jesus diz se alguém fizer tropeçar outras traduções dizem escandalizar um desses pequeninos que crê em mim seria melhor para eles que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Essa tradução que eu estou usando ela está bem suave. O original dá uma ideia onde Jesus está dizendo melhor seria que ele amarrasse e que ele se afogasse. Pastor Luciano Cristo está fazendo apologia ao suicídio de forma alguma. Não creio nisso e honestamente falando na minha teologia o suicídio está numa situação complicadíssima. nós podemos abrir outras discussões que não vão acontecer aqui sobre casos de sanidade mental. Mas o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios diz se alguém destruir o corpo que é o santuário do Espírito Santo Deus o destruirá. Camarada já destruiu seu corpo o que é que sobrou para Deus destruir depois? Qual a advertência Paulo está dizendo que se alguém destruir seu próprio corpo será destruído por Deus? Para mim está falando da perdição eterna. Nenhum de nós tem o direito de tirar a vida. Então Jesus não está fazendo apologia ao suicídio. Pastor Luciano mas se o suicida na sua percepção teológica está lascado por que Jesus está dizendo que é melhor esse cara suicidar? Porque o suicida ainda que vá selar sua condenação eterna ao inferno está selando só a dele. Um líder que traz escândalo pode estar arrastando mais gente para o inferno junto consigo. Então devido a proporção dos males ele está dizendo era melhor você dar cabo a sua vida do que seguir vivendo e arrastar outros com você para a perdição. O que nós não podemos ignorar é que pessoas que geram escândalos vão dar conta diante de Deus. Gente Deus é o justo juiz nada ficará impune. Paulo diz que os pecados de alguns serão julgados agora e os pecados de outros serão julgados depois. Eu não sei quais critérios o justo juiz tem para expor algumas pessoas ainda em vida na terra e para expor outros só depois mas eu confio que ele é o justo juiz e ele falar e toda pessoa que lidera deve carregar esse temor porque se você está assumindo uma posição de liderança de ministério de cuidar de outros mas não consegue garantir sua firmeza meu amigo Jesus diz em Lucas no capítulo 14 a partir do verso 28 que ninguém constrói uma torre sem primeiro calcular quanto custa então você precisa calcular quanto custa o ministério o ministério não vai custar para você só oração preparação de palavra paciência tempo para ir atrás das pessoas vai exigir de você integridade bom testemunho então o negócio é o seguinte se você acha que não dá conta de construir se manter íntegro até o fim nem começa a construir essa torre não vai para o ministério não usando as palavras bem conhecidas de um certo filme pede para sair desiste falando no português mais claro vaza porque se você não for sério nesse lugar de liderança que Deus te colocou você vai dar conta a Deus então não quero parecer para ninguém aqui ao dizer que nós temos que ter uma fé que sobrevive a escândalos que está tudo bem ter escândalo não, não está tudo bem quem está promovendo escândalo está ferindo o corpo de Cristo está ferindo os pequeninos de Cristo e vai dar conta a Cristo agora o ponto é você que não cometeu o escândalo mas se deixa ser afetado escandalizado por aquilo a ponto de se afastar do próprio Deus minha pergunta é porque deixar que um dano que já não foi nada agradável adora a decepção de ver um líder falhar gere algo muito pior que é desconectar você de Jesus eu me lembro de um dia em que uma pessoa desabafava comigo e ela dizia olha pastor eu vou dizer para você minha vida desandou o negócio está bagunçado e tudo começou quando eu soube que a minha esposa havia me traído ele falou eu fiquei com tanta raiva com tanta raiva que eu decidi me vingar eu fui lá e traí ela também naquele momento que ele falou isso eu falei ok eu entendo a dor e a raiva que você sentiu da sua esposa e a vontade de se vingar dela mas minha pergunta para você é o que é que Jesus te fez? ele olhou e falou para mim como assim? eu falei o que é que Jesus fez contra você? não Jesus não me fez nada não estou falando de Jesus eu falei claro que você está se você se joga deliberadamente no pecado cuspindo na cara do senhor que te redimiu que te alcançou eu estou imaginando que você deve achar que ele fez alguma coisa porque eu entendo o que sua esposa fez contra você eu quero saber o que é que Jesus te fez para você fazer o que você fez com ele ele de repente olhou para mim assustado arregulou os olhos botou a mão na cabeça como quem disse nunca parei para pensar que eu estava fazendo algo contra Jesus e esse é o problema de muita gente pessoas que já foram feridas por situações que nenhum de nós vai dizer não doeu nenhum de nós pode dizer não não foi sério foi algo sem importância é lógico que foi agora a pergunta é isso justifica que você aceite ou ainda gere um problema ainda pior que vai te destruir é como alguém que já foi ferido por outro a emoção dele está lá a ofensa está instalada a dor está ali dentro dele mas ele diz não quero perdoar um ditado antigo diz que o ressentimento é algo semelhante a tomar um pouco de veneno todo dia esperando que quem te ofendeu morra mas quem está bebendo veneno é você eu já falei para algumas pessoas a gente precisa parar de achar que o ato de perdão é misericórdia só pelo outro é misericórdia para conosco mesmo nós precisamos entender já não basta a dor do que essa pessoa produziu nós vamos entrar no lugar de um coração amargurado ressentido que nos afaste de Deus porque Jesus disse se vocês não perdoarem aos outros as suas ofensas o Pai Celeste não vai perdoar de vocês então eu vou deixar de ser perdoado por Deus por causa do que outro fez mas a maioria de nós não está pensando o que nós estamos fazendo na nossa fé e no relacionamento com Deus só porque nós somos feridos por outras pessoas e eu estou aqui suplicando a você em nome de Deus como mensageiro um porta-voz divino não deixe que as circunstâncias por piores e mais dolorosas que sejam afaste você de Jesus não seja aquela mulher de Jó que quando o negócio está difícil simplesmente o seu marido amaldiçoa seu Deus e morre na hora de nós nos levantarmos e como Jó começamos a dizer a gente que está falando isso querendo desistir e dizer o que ele falou para sua esposa você fala com uma louca é insano não importa a dor que você teve as perdas que você viveu nós vamos jogar fora a essência de tudo o apóstolo Pedro olha para Jesus quando muita gente está virando as costas Jesus diz vocês também querem ir ele diz senhor para que iremos nós só tu tem as palavras da vida Pedro está dizendo é insano virar as costas para o senhor não há nada absolutamente nada que justifique isso e nós precisamos de uma fé que sobreviva a tudo inclusive aos escândalos não estou aqui dizendo que eles não decepcionam e não geram problema Jesus não estaria trazendo uma palavra de juízo sobre aqueles que escandalizam os seus pequeninos se a dor que eles vivem não gerasse de fato um potencial de perda mas o que eu e você também precisamos entender é que nós precisamos descobrir como ouvimos a palavra nós podemos ser o tipo de gente que tem euforia no começo e não tem duração depois ou que entra num lugar de compreensão se Jesus fez a declaração olha o que ele diz no versículo 7 ai do mundo por causa das pedras de tropeço outras traduções dizem por causa dos escândalos porque é inevitável que elas as pedras de tropeço existam mas ai de quem é responsável por elas o responsável é da conta dele então Jesus diz ai dele se Jesus está dizendo é inevitável que venha escândalos porque é que você acreditou que era evitável você não deveria ter acreditado no que Jesus falou mas nós criamos uma fantasia de líderes perfeitos quando eles não são e que se a gente tivesse um pouco de compreensão do que a escritura diz a gente não teria criado uma expectativa tão grande e por conseguinte não teria vivido uma decepção proporcional à expectativa que nós criamos ao olhar para as escrituras nós vemos inúmeras advertências de pessoas que podem se aproveitar de uma posição de liderança da pregação da palavra com falta de caráter olhando para as escrituras nós vemos isso o próprio Jesus trouxe a advertência Mateus 715 cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas mas por dentro são lobos vorazes se ele pediu para a gente cuidar e nós não estamos cuidando a pergunta é quem errou porque tem crente magoado até com Jesus porque ele deixou esse tipo de gente levantar ele desde o início falou presta atenção toma cuidado eu acredito que se você estiver atento você vai conseguir discernir mas em vez dá ouvidos a Jesus a gente entra no estado de ingenuidade a gente espiritualiza isso e depois a gente fica magoado com Jesus por não ter dado ouvidos a advertência do próprio Jesus faz sentido isso para você para mim não faz a gente tem caído num laço de satanás quando nos sujeitamos às decepções geradas por esses enganos em Mateus 2410 Jesus diz nesse tempo muitos vão se escandalizar trair odiar uns aos outros muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos quando eu olho para as advertências bíblicas ele está tentando deixar a gente atento o apóstolo Pedro em 2 Pedro no capítulo 2 no verso 1 ele diz assim como surgiram falsos profetas no meio do povo também haverá falsos mestres entre vocês eles introduzirão heresias destruidoras chegando a renegar o soberano senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmo repentina destruição todo mau líder vai ser julgado por Deus agora a bíblia nos mostra que infelizmente muitos vão seguir as práticas deles e por causa disso o caminho da verdade será difamado então nós precisamos de fato perceber que a bíblia não chamaria nossa atenção para ter cuidado se isso não fosse importante o apóstolo Judas fala de certos indivíduos que se introduziram se infiltraram no nosso meio sem serem notados são pessoas ímpias transformando em libertinagem a graça do nosso Deus mas ele diz amados Judas no capítulo único no verso 3 quanto eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum sentir que era necessário corresponder-me com vocês para exaltá-los a lutar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos que é lutar pela fé ele não estava falando meramente de combater ateísmo ele não estava falando de mera questão apologética ele estava dizendo defender essa fé a ponto de não permitir que falsos líderes que se infiltram no nosso meio nos decepcionem e nos façam abrir mão da verdade ou seja lute guerrei não deixe que nada nem o escândalo de um líder te afaste do Senhor Jesus tenha uma fé que sobreviva a tudo inclusive a escândalos Paulo advertindo os bispos de Éfes numa reunião que tem com os presbíteros da igreja de Éfes na cidade de Mileto e diz assim eu sei atos capítulo 20 você pode ler depois do verso 28 ao 32 e diz eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervetidas para arrastar discípulos atrás de si ele diz vai ter problema externo de lobos tentando invadir vai ter problema interno de lobos se manifestando lá de dentro as advertências são inúmeras a minha pergunta é será que nós temos dado ouvido a isso? eu não estou dizendo que nós vamos olhar para todo mundo com absurda desconfiança eu não estou dizendo que nós vamos ficar com aquele tipo de atitude ninguém pressa todo mundo é um potencialmente falando do mau caráter não não Jesus diz pelos frutos nós conhecemos a árvore nós podemos avaliar o que nós não podemos é ser ingênuos é ser exageradamente crédulos tem muita gente se decepcionando que confiou num líder que cometeu abusos em nome de Deus me disse coisa e tal e nós precisamos aprender a não ser tão ingênuos não significa que vamos viver incompleta e absurda desconfiança de tudo e de todos mas também não vamos viver naquele lugar da mais profunda ingenuidade a minha proposta é levar você a refletir como lidar com esses escândalos bom, primeiro a gente deveria estar preparado para eles antes deles surgirem se não nos preparamos antes e fomos afetados por eles então se não deu para prevenir nós temos que remediar né a ideia dessa palavra é falar muita gente que nunca teve decepção e preveni-los antes que elas surgam antes que elas aconteçam muitas vezes nós temos situações difíceis que não entendemos e vamos precisar confiar em Deus gosto de uma frase que atribui da Lutero o grande reformador e diz posso não conhecer os caminhos pelos quais ele me conduz mas conheço bem o meu guia eu não sei o que é que Deus vai permitir que aconteça na minha vida ou não eu não sei como é que ele vai gerenciar eu sei de uma coisa a escritura garante que ele faz com que todas as coisas contribuem contribuam para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito e eu posso confiar no caráter de Deus ele sim está acima de qualquer suspeita nenhum líder humano está ele está então a ideia é prevenir é lembrar que a Bíblia diz essas coisas vão acontecer e quando acontecerem nós não podemos olhar com espanto e dizer uau nunca imaginei que isso poderia acontecer às vezes nós vamos olhar para alguns e dizer até tu brut tipo não imaginava que você estaria entre esses mas nós não podemos ser pegos com essa surpresa de que não vai acontecer mas se não estávamos prontos e nos machucamos o que é que nós precisamos fazer ter a garantia de uma determinação interior de que não foi Jesus que nos ofendeu não foi o Cristo que deu a sua vida por nós que estamos ferindo pelo contrário ele está oferecendo ajuda e eu creio que esse vídeo é uma das muitas formas pelas quais ele pode estar estendendo a mão para resgatar você sarar seu coração porque ele não quer que você se perca por causa do escândalo de outros de alguma forma ele disse vai acontecer agora quando as coisas estiverem sacudindo nós precisamos entender que Deus sabe de alguma forma por meio dessa circunstância separar os maduros dos não os profundos dos superficiais Paulo escreve aos corintios e diz até importa que haja facções entre vocês esse é o plano de Deus não Deus espera que a gente ande amor e unidade mas por que que tem uma certa importância Paulo diz a fim de que os aprovados sejam manifestos em circunstâncias como essa a gente descobre e consegue diferenciar os adultos dos meninos a gente consegue ver quem é o aprovado quem é o desaprovado quem tem maturidade quem não tem e obviamente os que não tem não são descartáveis eles devem ser recuperados eles devem ser resgatados então nessa forma preventiva eu acredito que muitos de nós podemos estar melhor preparados mas na remediativa é simplesmente ter um posicionamento de dizer não foi Deus que fez isso Deus ainda ofereceu todas as advertências e nesse momento ele está oferecendo os recursos da cura nós podemos ser restaurados segundo não significa que todo líder que falhou que deu um mau exemplo que deu escândalo que ele seja um falso profeta nós temos pessoas como Davi que é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus Jesus o chama de profeta é impressionante a forma como a Bíblia o apresenta e que teve uma queda e não foi uma queda qualquer foi um baita de um tombo começa com uma relação adúltera com Batseba e termina com o homicídio sendo cometido contra Urias para encobrir o primeiro pecado o que Davi fez foi terrível mas a Bíblia se refere a ele dizendo que ele andou no caminho do Senhor em toda a sua vida a não ser na ocasião de Batseba e Urias ou seja a Bíblia está dizendo que aquilo foi uma exceção e não a regra qual é o ponto onde quero chegar a líderes que são gente séria com Deus mas não são perfeitas e que podem ter caído no meio do processo quando eles caem nós tiramos os olhos deles e como diz Hebreus 12 olhamos atentamente para Jesus o autor e o consumador da nossa fé o que significa o autor e o consumador Jesus começou a fé ele termina eu não vou deixar um líder cair ou terminar a minha fé é Jesus que começa e termina e quando ele termina quando o processo estiver completo e vai garantir a minha salvação eterna então não posso deixar ninguém abortar isso agora mesmo esses líderes que são falsos profetas eles deixaram de ser referência é aí que entra a disciplina bíblica uma mensagem que não é mais pregada nos nossos dias disciplina não é punição para quem pecou pensa comigo se a pessoa que pecou se arrependeu diante de Deus às vezes já se arrependeu diante das pessoas da família da igreja foi perdoado por todo mundo aí as pessoas pensam agora vão discipliná-lo tirá-lo do ministério estão punindo ele não, não estamos punindo como vamos punir alguém que Deus perdoa agora a disciplina é bíblica então nós tiramos a pessoa da liderança porque quando ela caiu ela perdeu o exemplo não significa que ela é descartável ela pode ser restaurada mas ela vai ter que reconstruir o exemplo aos poucos e por meio de um novo bom exemplo que o anterior foi comprometido ela vai reconquistar a confiança e a inspiração e nós vamos poder de fato olhar e dizer superou está comprometido com Deus nos inspira novamente então a disciplina é importante para poupar o rebanho não para punir o líder nós precisamos entender o desenho bíblico porque com a visão completa acredito que o nosso coração ele será guardado e protegido quem quer que seja que tenha caído merece misericórdia e oportunidade de restauração mas vamos falar sério gente líderes não são infalíveis olha essa declaração do apóstolo Paulo quando ele está falando a respeito dos presbíteros na carta a Timóteo 1 Timóteo capítulo 5 verso 19 ele diz não aceite denúncia contra presbítero a não ser exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas ele não está dizendo não aceite denúncia contra um presbítero um ministro alguém que governa a igreja nunca jamais porque ele infaliva a conversa não é isso ele diz palavra de um contra a palavra de outro pode ser perigoso por quê? não significa que o líder não possa ter perdido a sua credibilidade mas às vezes pessoas sem credibilidade nenhuma podem simplesmente tentar difamar agora ele está dizendo tem duas tem três testemunhas então nós temos um fato que foi averiguado que foi comprovado e não se trata de mera difamação então nesse caso a denúncia deve ser aceita se existir uma espécie de diz que denúncia da época contra líderes você acha que a cultura na igreja era de acreditar que os líderes eram infalíveis é lógico que não então por que desenvolver essa mentalidade hoje? agora se você é um líder você deve viver diante de Deus com tamanha seriedade dizendo senhor eu não posso nunca jamais cair minha oração a Deus desde o início do ministério senhor se for pra um dia dar mal testemunho né pra simplesmente decepcionar pessoas ferir a fé delas eu lhe imploro que o senhor me leve antes não há razão pra viver difamando o seu nome e ferindo os pequeninos nós precisamos entender que não vale a pena sob ângulo e perspectiva nenhuma então precisamos ter a seriedade o nosso compromisso com Deus tem que ser no que depender de mim não só garantindo isso na minha força mas usando todos os seus recursos isso nunca vai acontecer agora quando olhamos pra todos os demais líderes nós vamos pensar todos são sujeitos se eu preciso vigiar porque eu estou sujeito todos são sujeitos e eu não posso criar a fantasia de que não vai acontecer agora se acontecer eu tiro os meus olhos de quem deixou se espelhar em Cristo e como diz Hebreus capítulo 12 texto com o qual eu quero terminar essa nossa reflexão né a Bíblia diz o seguinte olhando firmemente versículo 2 Hebreus 12 olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus portanto pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem desanimem a Bíblia está dizendo lembra dele porque ele vai te inspirar não se cansar e não desanimar lembra o que ele suportou por você seu líder te decepcionou você vai deixar que essa pessoa simplesmente agora te leve a ferir a sua relação com Jesus a Bíblia está dizendo lembra da doação dele da entrega dele ele não falhou com você para que você não se canse e para que você não desanime e aí o verso 4 diz na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue em outras palavras a Bíblia está dizendo não use o pecado de outros como desculpa para virar as costas para Jesus e pecar lute contra o pecado se necessário até o sangue até o sangue morra mas não se entregue para o pecado não vire as costas para Deus não se volte para o mundo e não use nada como desculpa em outras palavras tenha uma fé que sobreviva a tudo essa é a minha oração pela sua vida por todos aqueles com os quais você se importa e talvez sinta a necessidade de compartilhar esse vídeo creio que nesse momento da história da igreja brasileira essa mensagem é da mais alta importância e se você entende que Deus de fato está tentando fazer com que uma verdade importante alcance o coração de outros compartilhe não estamos preocupados com visualizações ou curtidas mas que corações feridos possam ser alertados sem que a dor deles seja desprezada mas que entenda que o nosso amor a nossa compaixão e empatia não vai ser só dizer tadinho de você vai ser dizer meu amigo volta para Jesus levanta sacuda a poeira vamos buscar restauração e não vamos deixar que isso te mantenha longe de Deus essa é a minha oração é o meu desejo sincero em nome de Jesus e não vamos anos né e aí e aí e aí e aí e aí Amém.